Música 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 Vámonos, Valéry, o Senhor, Papa, vieno, vôo, doze, vôo, mamãe da o, mamãe de nós, mê de nós, mê de nós, o sol, pê, tia, vô, e a guiê, dêê, sabapo, tia, vô, a associação da soma, tia, duma, mamãe, seman, pate, gante, Daniel, Paiê, Jumato, vô, eu vou, bathe, ó, choro, pao, platina, jim, kia, n campaign, sim, namunki a vice, jim,vatos, amor, подход, mê de nós, samba, hú, ef, tai, 1941, my God, mas, ful transgúratura, wadja , Fire sê, lhe sorris, o Senhor, Drop." Chavo Yaji, aye sabapo Chavo Divide o baia yadev Chavo Una pua di guagio pemo Weyokama, yevna ini yevai Ayo chengi de aji mangrogele Chavo Simwenu anda no esi de saigo Chavo Gela ni fuoro marik Chavo Desiado Aseho Chavo Gai Patrissiaka Kowela Tani Yaji Kowela bobo Tani Yaji Chavo Chavo Dio E-Syo De-Iseda Chavo Gokbebeju Chavo Otro go la di Fashion ajunyeba si atunyebuna Don Jose Atoa Momba Cei Lidi Mbamu Eji Kowdei Florao Amo Goyabweboga Dio E-Syo De-Isyawe Napa Chavo 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 Chavo